Em todo o Brasil, as pequenas empresas representam boa parte da economia gerada no país. Esse segmento é responsável por 54% dos empregos formais em toda a nação. Em mais um ano de eleições municipais, o Sebrae Piauí está lançando uma cartilha mostrando dicas de como ser um candidato em empreendedor que possa se preparar para oferecer propostas voltadas para o tema e assim conseguir se preparar para alavancar a economia do seu município. Nós criamos, então, neste momento, um e-book chamado Os 5 Passos para os Candidatos Empreendedores. E assim, desta forma, a gente está colocando na pauta daquelas pessoas que colocaram seus nomes ao próximo pleito que vai acontecer uma agenda, uma pauta para que eles defendam essa micro e essa pequena empresa que, na verdade, é quem gera emprego e renda nesse país. Então, nós colocamos esses 5 passos que vão estimular, que vão fazer com que esses candidatos, em seus discursos, em suas falas, em seus planos de governo, deem prioridade aos pequenos negócios. A ideia da cartilha foi lançada ainda em 2016 e, de lá para cá, pôde-se perceber uma melhor aproximação dos políticos eleitos junto ao Sebrae. E como vivemos em um ano bem diferente dos demais, o empenho dos candidatos para planejarem políticas públicas e inserir cada vez mais a pauta do empreendedorismo se torna importante no pós-pandemia, mostrando-se um caminho ideal na reconstrução da nossa economia. As micro e pequenas empresas representam 98% dos negócios no Brasil, geram mais da metade dos empregos do nosso país. Então, realmente, esta parte da nossa economia tem que ter um olhar diferente. Nesse sentido, o Sebrae como um todo, o Sebrae Piauí, o Sebrae Nacional, enfim, todos nós que formamos o Sebrae no país, nós visualizamos esse empreendedor como uma peça-chave, sobretudo nesse momento que nós vivemos ainda na pandemia, que nós vamos ter que passar por esse momento. Então, apoiar a micro e a pequena empresa é fundamental. E para ter acesso a todo esse material, basta acessar o endereço do Sebrae na internet, que é o www.sebrae.com.br.